No vídeo de hoje, a gente está trazendo 5 motivos para você ter um gol na sua garagem. Quer saber quais são esses motivos? Fica com a gente até o final desse vídeo e confira! Antes de iniciar o vídeo, pessoal, não se esqueça de você estar se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Então, nesse vídeo, a gente vai estar falando desses 5 motivos para você ter esse carro na sua garagem. E começando de trás para frente, a gente pode falar na 5ª posição o seu design. Cara, é um carro muito bonito, desde o gol quadrado até a sua última geração. Sem dúvidas, ele já foi ou ainda é o sonho de consumo de muitas pessoas, seja para primeiro carro ou não. A rapaziada gosta muito desse carro, principalmente para modificar, seja para você rebaixar o carro, para você colocar um rodão ou para você também colocar um somzão da hora ou até turbinar o motor desse carro. Então, pessoal, sem dúvidas, ele é um carro perfeito para você fazer essas coisas. No meu carro, ainda não tem nada disso. Na parte da frente, as rodas, atrás também, lógico, ele não tem um rodão ainda. Eu ainda quero colocar, só estou esperando e eu tenho dinheiro para colocar. Eu acho que vai ficar bem bonito. Então, qualquer detalhe assim que você vai mudando nesse carro, ele fica bem bonito. Suspensão também, rebaixar. Não está rebaixado, eu não sei se eu quero rebaixar isso. Mas, cara, para isso, ele é um carro perfeito. E na quarta posição, galera, é as peças fáceis de achar. Por ser um carro popular e muito vendido, você vai achar peça em qualquer esquina, em qualquer lugar, galera. O Gol já é top, né, galera? Vocês sabem que se rebaixar, colocar um rodão, colocar um som nesse porta-malas aqui para tremer a placa, vai ficar da hora. Então, pode ficar sossegado que peça você vai achar em qualquer lugar. Se for um motor a pé ainda, galera, é muito mais fácil de achar. Aí você termina ele, galera, e vai... Aí chega da hora, mano. A posição número 3 vem acompanhada da posição número 4, que as peças são fáceis de achar. Então, isso, cara, ajuda para que a posição 3 tenha manutenção barata. É claro que tem aquela variação, dependendo do seu mecânico, talvez de um mecânico para outro, tem uma diferença muito grande de preço, beleza? Como eu já disse em vídeos passados. Mas como você já ouviu por aí, que a manutenção do Gol é super barata, é super confiável, isso realmente é bem verdade. E na posição número 2, galera, é que você vai pegar muita mulher, hein? Não, brincadeira. Na posição número 2 é o consumo, galera. Se você quer um carro popular, barato e econômico, galera, esse é o carro. Volkswagen Gol 1.0 ainda, galera, para você trabalhar, para você passear. Não é muito espaçoso, galera, mas é econômico pra caramba. Se você fizer a limpeza de bico, troca de vela, filtro de óleo, de combustível, cabo de vela, galera, você vai ter um carro super econômico e por muito tempo, beleza? E chegamos, pessoal, na posição número 1. E claro, não poderia ser outra, que é a sua revenda. E isso se deve muito às posições anteriores, como consumo, manutenção barata, peças fáceis de achar e o seu design, que é muito bonito. Muitas pessoas já crescem querendo ter um Gol, principalmente para você mexer nesse carro, que fica muito top. Então, pessoal, para você ver como que é fácil de você revender. Quando eu ia trabalhar, eu deixava o carro na rua. E depois as pessoas vinham me perguntar se eu estava vendendo esse carro, se eu queria vender esse carro. Então, esse carro, cara, ele se vende sozinho. Você não precisa ter preocupação e ficar correndo muito atrás, porque ele se vende realmente sozinho. Então, pessoal, essas foram as 5 posições. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Lembrando, se você quiser pegar muita mulher, compra um Gol. Brincadeira. Esse foi o vídeo. Não esquece de estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e já deixa seu like. E se você quiser que eu faça um vídeo do Corolla, já falando os 5 motivos para você ter um, já comenta aí embaixo que a gente vai fazer, beleza? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.